O curso de pós-graduação em nutrição clínica tem disciplinas voltadas ao tratamento de doenças específicas. A disciplina que eu vou ministrar são os distúrbios gastrointestinais. Então são todas as doenças que envolvem o tubo gastrointestinal, desde doenças que envolvem a boca, mastigação, deglutição, o estômago e o intestino. E ela é uma parte bem voltada para o tratamento do alimento ajudando a melhora das doenças. Então, por exemplo, a pessoa que tem refluxo, como a alimentação pode minimizar os sintomas que ela apresenta. As pessoas que têm alergia alimentar, que fazem diarreia, por exemplo, quando come alguma coisa que lhe faz mal. Então como a alimentação ajuda no tratamento. Então essa parte toda de doenças gastrointestinais. E também a disciplina de fitoterápicos, que é o tratamento através das plantas medicinais. Então todo o benefício dessas plantas ajudando, então, como um coadjuvante na terapia. Então a dietoterapia, então o tratamento através da dieta específica e mais o tratamento com os chás e especiarias das plantas medicinais. As pesquisas realizadas na especialização permitem uma articulação entre ciência e conhecimento. Uma forma de fomentar os estudos científicos na área da nutrição. Todo aluno que tem participado e tem se envolvido com isso, sempre o retorno que a gente tem. Professora, eu deveria ter me voltado mais para a área disso. E o grande retorno que a gente tem desse aluno egressa também, que um dia participou nesses projetos. Professora, foi o grande conhecimento que me trouxe e me trouxe um outro olhar de estudar e de ver a realidade do conhecimento. Eu acho que o aluno só tem a ganhar com isso. A graduação, ela não se completa se o aluno não tem esse olhar. E isso realmente olhar pela ciência. É de extrema importância a gente estimular o aluno e o aluno buscar isso também. Não adianta nada se existe, se o aluno realmente não busca. E a gente percebe a diferença desse nosso acadêmico que tem esse olhar voltado para a ciência e para a pesquisa. Ele realmente se torna um aluno com qualificação diferenciada. Além da pesquisa científica, o curso oportuniza ao participante uma atuação prática através dos projetos de extensão. A extensão, ela pode nos trazer toda a parte prática. Por exemplo, no pós, o aluno vai estar vendo o tratamento de todas as doenças clínicas que aparecem com o tratamento dietoterápico. E as extensões, o que acontece? Ele pode vivenciar a prática. Não realmente o atendimento daquele paciente que tem a úlcera gástrica. O atendimento daquele paciente diabético, que também é hipertenso. Então, ele tem toda essa parte de atendimento clínico. Que envolve várias extensões, desde os próprios funcionários aqui da FEVAR, então melhorando a qualidade da alimentação como prevenção da doença, até as extensões que envolvem, então, já o tratamento e acompanhamento de pacientes já com alguma doença. Ou com fibrose cítica, com doença pulmonar. Fazer um curso de pós-graduação é um diferencial para você na sua profissão. Nós ficamos por aqui, no site www.fevale.br barra pós, informações completas sobre as especializações. E se você deseja conhecer os cursos e laboratórios da FEVAR, agende uma visita. Entre em contato pelo telefone 3586-8800. No próximo programa, eu volto com mais cursos para você. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!